Resumo semanal, a infância de Romeu e Julieta. Capítulo 106, segunda-feira, 2 de outubro. Em casa, após o campeonato, Mariana revela a Julieta que a viu conversando com Romeu. Julieta reforça afirmando que Romeu é diferente do resto da família Monteiro e que não vai parar de falar com um amigo. Clara tenta acalmar a situação entre Julieta e Mariana. Mariana coloca Julieta de castigo. Nando abre o jogo com Rosalina e se declara amada. Rosalina diz que gosta de Nando apenas como amigo. Theo diz para Enzo que Nando ganhou o campeonato com a ajuda dos treinos do padrasto e acredita que Enzo torça para o lado torre. Daniel leu uma crítica sobre o restaurante e sobre a comida do local. Daniel descobre que a mulher misteriosa é domitila, a maior crítica gastronômica do país e fica preocupada com a reputação do estabelecimento. Mariana diz para Clara que não gosta que ela se intrometa na educação de Julieta e declara que a única forma de ter autonomia é mudando de casa. Após Amanda conversar com Theo para pedir desculpas ao Enzo, o garoto se redime com o padrasto. Mariana conta para Julieta que elas vão se mudar. Julieta acha que é muito boa atitude por conta da aproximação dela com Romeu, mas Mariana nega que seja por conta do garoto. Dmitri fala das aventuras no mundo da imaginação para Leandro, que não se lembra sobre o fato, apenas que o desenho de Flávia Monteiro que Dmitri carrega é um mapa metamórfico. Romeu e Nando pedem para Leandro para continuar a treinar no sec. Julieta conta a Daniel que não quer morar com a mãe e que elas podem brigar todos os dias. Julieta diz a Clara que não consegue viver sem ela. Capítulo 107, terça-feira, 3 de outubro. Mariana reclama para Daniel que o aluguel de casas pelo aplicativo está caro e Daniel convida a ex-esposa para morar com ele. Daniel fala que quer participar mais da criação da filha e que Mariana não vai precisar pagar aluguel. Leandro libera os netos para continuar no sec e avisa a família. Amanda comenta que tem muito serviço e Nath elogia a mulher magnífica que ela é, que cuida dos filhos, da casa e do trabalho com muito amor. Ellen diz a Thelma que não tem mais medo do bicho papão. Glaucia pede para Nando contar tudo o que acontecer no sec, principalmente sobre Hélio. Romeu entra no lado vila e Karen o persegue, mas Romeu o percebe. Romeu comenta com Karen que sabe que ela é espia de Vera e pede para ela parar. Victor chama a porcia para sair e ela aceita. Leandro quer saber de Enzo se a situação do sec é crítica. Enzo se nega a responder e diz que não falaria da situação da Monterro de guiar o Hélio. Julieta pergunta para Clara sobre os boatos da crise financeira do sec e a avó diz que ele não fala sobre o assunto. Thel e Sofia esbarram com Karen no lado vila e relembram da nova regra com o direito a pagar uma prenda. Daniel vai domití-la na rua e faz uma proposta. Clara abre uma carta romântica que chegou em sua casa. Ela repara que é uma carta que contém a mesma escrita no mesmo papel de uma pessoa misteriosa que escrevia no passado. Lado Torre e Lado Vila se reúnem e negociam o castigo de Karen. Capítulo 108, quarta-feira, 4 de outubro. Como prenda, Karen limpa a chuteira do lado vila e diz aos rivais que quando eles vacilarem, ela estará pronta para a vingança. Hélio recebe da subprefeitura uma notificação de fiscalização nas contas do sec feita por uma denúncia anônima. Enzo fica perplexo e Hélio comenta com Enzo que vai ter que mostrar as contas como de fato estão. Hélio pergunta se Enzo comentou com Leandro. Aproveitando o sucesso do karaokê no monte-mercado, Vito pede novos benefícios à Vera. A chefe alega que ele tem pouco tempo no emprego e que precisa ganhar mais confiança. Vito manda Glaucia convencer Vera de dar um aumento. Ele ameaça Glaucia com a história do hacker. Karen limpa as chuteiras, mas faz um grande nó entre todas elas. Hélio fica zangado com as crianças. Ele diz que não aguenta mais as discussões entre os alunos. Muki, Chilique e Fedengosa vão até o armazém para furtar comida. Amanda faz acordo. Se as crianças ajudarem no armazém, ela doa comida a eles. Dimitri, Ellen e Aynat perseguem trapaça que entra em uma casa. Fausto pede a Bernardo que o Instituto Casa de Castanheiras produza uma peça. Glaucia revela a Fred que fez uma denúncia anônima ao sec e deseja pegar o lugar de Hélio. As crianças do lado vila comentam no intervalo que o treino do sec foi muito difícil e que Hélio passou do ponto nas broncas. Julieta conversa com Hélio que comenta que o dia não está fácil. Julieta diz que ele pegou pesado demais. Alex chama Lívia para ir ao cinema. Ela aceita. Patrick tenta aprender skate para conquistar Julieta e Daniel ajuda o garoto. Muki, Chilique e Fedengosa ganham comida e aprendem que podem ganhar coisas de forma honesta. Capítulo 109, quinta-feira, 5 de outubro. Trapaça sai da residência que estava e Dmitry, Ellen e Aynati chamam a dona da casa. A mulher diz que a Trapaça chama Isabel e que é a mãe da garota. Fausto se intromete no encontro de Posse e Vitor e janta com eles no armazém. Bassanio acha que é amada e está namorando Vitor. Após Glaucia e Fred insistirem, Nando revela que Hélio estava bravo no treino. A sós, o casal comemora. No cinema, Lívia fica com medo de alguém vê-la com Alex e achar que é um encontro romântico. Mauro e Thelma, sem querer, vão na mesma sessão de cinema que os filhos. Dmitry, Ellen e Aynati decidem desmascarar a Trapaça. No esconderijo, Trapaça fica brava com Muki, Chilique e Fedengosa por comerem comida do armazém. Hélio comenta sobre a fiscalização no SEC e admite sobre a situação crítica à Clara. Julieta escuta tudo atrás da porta. Mauro e Thelma se beijam no cinema. Fora da sessão, Lívia e Alex ficam cara a cara com Thelma e Mauro. Romeu e Julieta pensam em um jeito de ajudar o SEC. Julieta tranquiliza Hélio, que está passando por um momento complicado. No dia seguinte, Alex e Lívia comentam sobre a possibilidade de virarem irmãos, já que Mauro e Thelma estão juntos. Julieta fala com os amigos do lado do Vila sobre a situação do SEC e pede união para arrecadar fundos à instituição. Romeu faz o mesmo com o lado do Torre e eles topam. Capítulo 110, sexta-feira, 6 de outubro. Dmitry, Ellen e Aynat encontram o pai da Alzeira e pedem para eles não obedecerem Trapassa, revelando que ela se chama Isabel e tem uma casa. Trapassa pede aos amigos confiarem nela. As crianças do lado do Vila e Torre preparam campanha e colam cartazes na rua. Elas vendem roupa, artesanatos e livros para arrecadar dinheiro para ajudar o SEC. No esconderijo, Mook, Chilique e Fedengosa questionam o motivo de Trapassa nunca dormir com eles no local. Fausto vai até a Monterrolding e conta tudo a Leandro sobre a mobilização das crianças. Dmitry, Ellen e Aynat gravam Trapassa saindo de casa e a perseguem. Quando ficam cara a cara com a menina, eles descobrem que na verdade se trata de outra pessoa. A garota alega ser Isabel. Hélio fica nervoso ao ver cartazes na rua mencionando ajudar ao SEC e rasga todos que vê pela frente. Domitila volta ao restaurante do armazém. Leandro acredita que Hélio solicitou que as crianças fizessem a campanha e acha inadmissível. Hélio comenta sobre a campanha com Thelma e que deseja saber quem está por trás da ação. Lado Vila e Lado Torre contam o total do valor arrecadado. Mook, Fedengosa e Chilique tentam procurar alguma pista no esconderijo que comprove algo contra a Trapassa. Fedengosa encontra uma carteirinha de Trapassa e fica em silêncio. Leandro invade o SEC e chama Hélio de covarde e que ele está usando crianças para trabalhar para ele. Hélio comenta com Leandro que não era para ninguém ficar sabendo sobre a situação do SEC e que ele não queria envolver ninguém. Alex, Romeu, Theo e Julieta aparecem na conversa de Leandro e Hélio e entregam o dinheiro para o treinador. Leandro que não era para ninguém ficar sabendo sobre a situação do SEC e que ele não era para ninguém.